A boa hora! 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 For your life Asesina For your life A luz de esposa O trato de morar O terra é o brilho A terra humanidade O pobre terra Que vuela sola E me se derramando a ligar Ir a ti pensar No rascondos como rei Que se derramando Que no rir do des timidez Que of ser gigas Carnamento Que antes Que antes Que antes Coca- ultimate Que antes Que antes Concer Que antes Que antes Reina por seu mal É o castigo que de querer oferecer Por manipular a lei Vem cá nessa lei Vem cá nessa lei Vem cá nessa lei Para responder Islas a prender No Ascenei Vem cá nessa lei Vem cá nessa lei Vem cá nessa lei Vem cá naquina Vem cá naquina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL